Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um lindo modelo de sapatinho de crochê, super fácil, para bebês de 0 a 3 meses. Vamos utilizar o fio Anne e uma agulha de 2,5 milímetros. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. Não perca as novidades que vêm por aí. Para começar, faremos um cordão de correntinhas com 12 correntinhas. As 12 correntinhas ficará com 6 centímetros. Agora, conte desde a agulha e na quarta correntinha, faremos 2 pontos altos juntos, um aumento. Siga fazendo pontos altos até a penúltima correntinha. Nesta última correntinha, faremos 6 pontos altos no mesmo ponto. Agora, siga fazendo um ponto alto em cada ponto da fileira anterior, até chegar um ponto antes do primeiro aumento que fizemos. Agora, faremos 3 pontos altos no mesmo espaço, depois finalize fazendo um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Faça 2 correntinhas e faça um ponto alto no mesmo espaço formando um aumento. Nos 2 próximos pontos, faça mais 2 aumentos. Fecha 2 contíncoira, fkar mais 4 przed supporter outras sempellas. Fecha 2 contíncoira, trece mais 6 pontos altos no mesmo tempo. Fecha 3 contíncoira, permanente fortaleza sem enqueteça. Fecha 3 contíncoira, fecha 1 contíncoira. Fecha 2 contíncoira e torrentinhas, per интер кошta chatas. Fecha 3 contíncoira e faça. Fecha 2 contíncoira, fecha 2 contíncoira. Fecha 3 contíncoira, fecha 2 contíncoira, fecha 3 contíncoira, fecha 1 contíncoira e fecha 2 contíncoira. Fecha 3 contíncoira para a penúlto da foto antes do primeiroネF Clubpecha Quel KR distinte logo. Siga fazendo pontos altos até chegar um ponto antes daqueles 6 que fizemos. Faça um aumento em cada um dos 6 pontos que fizemos. Faça um aumento em cada um dos 6 pontos que fizemos. Siga fazendo pontos altos até chegar um ponto antes daquele aumento com 3 pontos altos. Faça um aumento em cada um destes 3 pontos. Finalizaremos com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Para finalizar a solinha, faça uma fileira apenas de pontos altos. Nesta fileira, vamos fazer 2 correntinhas para começar. Depois, faremos pontos médios altos cruzados. Para isso, pulamos o próximo ponto e no seguinte, fazemos um ponto médio alto. Voltamos no ponto que pulamos e fazemos outro ponto médio alto. E vamos fazendo assim por toda a fileira. Vim para finalizar o próximo ponto. Vim para finalizar o próximo ponto. Vim para finalizar oμέlas na parte do pernão. Para finalizar o próximo ponto. Vamos repetir nesta fileirinha também. Vamos repetir nesta fileira. Aqui, eu separei 8 pontos cruzados de um lado e 8 do outro lado, coloquei um marcador. Agora, você vai fazer duas correntinhas para começar a fileira e vamos fazer pontos altos até o próximo marcador. Tiramos o marcador e observe o vídeo. Faremos 8 diminuições até o próximo marcador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Siga fazendo pontos altos até o final e fecharemos a fileira com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Repita da mesma forma, faça duas correntinhas para começar a fileira. Depois, faça um ponto alto até chegar na primeira diminuição que fizemos. Faremos 4 diminuições. Observe o vídeo. Finalize a fileira igual como fizemos antes. Nesta última fileirinha, suba 3 correntinhas e faça um ponto picô. Agora, observe o vídeo. Faremos pontos picô até o fim da fileira. Depois, corte seu fio e já pode arrematar. Tchau! Veja que lindo que ficou o nosso novo modelinho de sapatinho de crochê, não é mesmo? Para enfeitar, fiz um cordão de correntinhas, usando o fio rosa. Depois, colei uma bonequinha bailarina de silicone para dar uma beleza toda especial. Se gostou do vídeo, lembre de compartilhar. Um beijo grande e até a próxima aula! E aí